A gente está vendo questões que são todas de gestão, de investimentos, de saber administrar os recursos. Hoje a Câmara aprovou já o orçamento de 2019, esse planejamento. Mas ao mesmo tempo a gente está vendo. Carangola decretou situação de emergência nas contas públicas. Município de Viçosa, que é praticamente do tamanho de Moimassu. O Muriaé no dia de ontem também e o Moimassu também tem mobilizado. Reunião no Tribunal de Contas questionando as dificuldades, a falta de repasse por conta do Estado. Houve medidas da parte da Prefeitura de Moimassu no sentido de conseguir recursos, de administrar esses recursos. Mas a situação também não é muito fácil. Veja bem, nós trabalhamos com um planejamento muito seguro. Eu sempre tenho uma folha e meia sobrando, reservada para alguma eventualidade. Então eu te digo o seguinte, pelo motivo de eu estar hoje na diretoria da Associação Mineira dos Municípios, eu estou mais próxima das informações, das decisões, eu estou participando mais. Então a gente tem acompanhado de perto. Quando eu vi que o Estado já não estava repassando os recursos do Fundeb, eu já impetrei com uma ação judicial pedindo o bloqueio desses recursos, para me garantir que quando o governo passasse, a gente pudesse voltar com esses recursos para a conta de recurso próprio. Então eu te digo o seguinte, há um mês atrás, eu diria que a nossa situação era confortável. Hoje ela já é preocupante, porque na última semana nós ficamos duas semanas sem receber ICMS. Além do Fundeb, que a gente não estava recebendo, os municípios também não receberam ICMS. Moimassu, eu acho que foi a única prefeitura que conseguiu pagar o salário no último dia do mês. Tem-se uma proporção de quanto seria essa dívida que o Estado tem com o Moimassu, que o Moimassu não recebeu, a exemplo de outras cidades? Nós temos hoje uma dívida atualizada hoje de R$ 21,7 milhões que o Estado deve ao município de Moimassu. Parte dela, R$ 12 milhões de saúde, tem algumas que são coisas que o Estado questiona, que fala que não deve tudo. Mas o restante, esses R$ 9 milhões aí, são realmente repasses que é apropriação em débita. O Estado recebeu o dinheiro, tinha que passar o ICMS, os 25% da educação para os municípios. Isso é constitucional e ele não está fazendo repasse. A gente fica preocupado porque, em diversas conversas com o governador, ele só dizia o seguinte, se eu pago o funcionário, eu não pago as prefeituras. Se eu pago as prefeituras, eu não pago o funcionário. Então a gente não sabe nem o que é pior. Se ele acertar com a gente, o funcionário fica sem receber. Se ele não paga as prefeituras, o funcionário das prefeituras vai ficar sem receber. E aí vem um outro ponto, uma outra pergunta, que nesses dias tem sido muito questionado. A questão da Feira da Paz de Moimassu. Havia uma intenção, uma proposta até de uma programação sendo analisada pelo município. Diante desse quadro de preocupação, é possível definir essa questão da Feira da Paz? Há uma expectativa com relação a isso? Olha só, Carlos, veja bem, nós fizemos uma programação para a Feira da Paz ser nesse feriado, que começa amanhã, dia 2, e já estava tudo certo para licitar. Quando nós vimos a falta de recurso, nós aguardamos um pouco e programamos a Feira da Paz para a segunda semana de dezembro. Já está tudo pronto, com artistas, tudo programado. Hoje nós fizemos uma reunião no gabinete e vamos aguardar mais um pouco. A gente não pode ser irresponsável no momento desse, de chegar no novembro ou dezembro, a gente não ter recurso para pagar funcionário e vamos fazer uma festa. É uma falta até de respeito com os nossos colaboradores. E até mesmo com os vizinhos em torno de Moimassu, a gente tem que ser solidário nessa época. Porque a gente não, nesse momento de dificuldade que todos estão passando. Você vê a Casa de Caridade de Carangola, suspendeu o atendimento de pronto-atendimento, de pronto-socorro, que era bancado pela prefeitura, a prefeitura não estava pagando. Isso vai impactar, no momento vai impactar aqui em Moimassu, que o paciente que está aqui no entorno de Maimirim, Alto Jequitibá, Alto Caparaó, ele sabendo que o pronto-socorro de Carangola não está funcionando, ele vem para o Moimassu. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento na gestão do dinheiro público para não vir a faltar para os serviços básicos de saúde, de pagamento de folha de funcionários, de fornecedores, que são coisas que a gente tem que pagar mesmo e a pessoa não pode esperar. Acima de tudo é uma questão de responsabilidade, de lidar com o dinheiro público, de gerenciar mesmo a prefeitura. Com certeza. Vamos supor, eu vejo aí hoje diversos municípios decretando estado de calamidade financeira. Como que eu vou decretar um estado de calamidade financeira gastando aí 500 mil, 800 mil numa festa? Eu não posso ser responsável nesse sentido e fazer o município passar por uma situação dessa.